De novo ao do ano você sabe quem, você sabe quem De novo ao do ano você sabe quem, escutando o Felipe Reti fumando ice cream Perfumado de azarroa no kit da Balmain, puta sempre tem, só jogar de cem, só chamar que vem De novo ao do ano você sabe quem, escutando o Felipe Reti fumando ice cream Perfumado de azarroa no kit da Balmain, puta sempre tem, só jogar de cem, só chamar que vem Sempre bem falado na boca dessas bandida, hoje aqui me chupa tem lente marca de fita Eu tô na favela, fashion week ela desfila, dentro da meca, com a sua amiga Sempre bem bolado na boca dessas bandida, hoje aqui me chupa tem lente marca de fita Eu tô na favela, fashion week ela desfila, dentro da meca, com a sua amiga Preto e dinheiro são palavras rivais, então mostra pra esses cu como é que faz A favela tá no auge, os menorzinho da rala é andando de auge No meu beck meu mano tem umas G de ice, Ramon chegou com a pura mano de verdade Pinteira de vidro mano e os carai, os moleque evoluiu já não fuma mais pão Mente milionária faz dinheiro, dinheiro faz dinheiro Nós sabe fazer girar, só investimento de alto risco Quem não joga não ganha, é difícil de explicar Mente milionária faz dinheiro, dinheiro faz dinheiro Nós sabe fazer girar, só investimento de alto risco Quem não joga não ganha, Paulinho vai te explicar Rico novinho, mas já me digo aposentado A formação tá no ataque, time bem articulado No toque do nivus, do bom eu dou os trago Botei as cara e no presente, os números ficaram bem remunerados Mas chama do Paulinho não cola, atrasa lado Vários viram refém dos placos, mas nessas daí eu já não caio Mente milionária faz dinheiro, dinheiro faz dinheiro Mas sabe fazer girar, só investimento de alto risco Quem não joga não ganha, é difícil de explicar Mente milionária faz dinheiro, dinheiro faz dinheiro Mas sabe fazer girar, só investimento de alto risco Quem não joga não ganha, Paulinho vai te explicar Nós gostar de aprontar, fizemos cotidiano, meio diferente O trocadilô no meu peito, anda sempre contente Vem silicone, fechei contrato permanente De uísque, macalã e uai, simplesmente Ultimamente até meu choro é de felicidade E minha felicidade é ver elas felizes Mas nessa vida eu também sei que são as de verdade Mas nessa vida eu sei bem quem é a atriz Lembro que a dificuldade vinha para maltratar Também vi os números da minha conta aumentar Agora tá facinho dizendo me amar Mas calma e bebê se põe no seu lugar Mente milionária faz dinheiro, dinheiro faz dinheiro Mas sabe fazer girar, só investimento de alto risco Quem não joga não ganha, é difícil de explicar Mente milionária faz dinheiro, dinheiro faz dinheiro Mas sabe fazer girar, só investimento de alto risco Quem não joga não ganha, Paulinho vai te explicar Paulinho vai te explicar Paulinho vai te explicar Paulinho vai te explicar Eu preciso mor your heart Jixão vai te explicar